Essa filha vai abrir, né? Ela botou... Não tem nada Eu atendi E... 26, 27... Tô com um café Mas, assim, eu coloquei todos, assim, sabe? Nossa, aí é da perna Sim, sim Esse eu fiquei já tímido Tinha tia Tia Bárbara Tia Bárbara Bárbara ou Bó? Tia Bárbara, eu quero um biscoito Não, a melhor... Não, a melhor... Não, a melhor criança Correndo uma pro outro E ele junto, né? Não, o melhor é quando o Gustavo entra na internet E aí ele quer falar com a gente Aí ele pega e fala Tia Bárbara, o que que você tá fazendo? Aí ela, ah, não, Gu, eu tô mexendo na internet Ah... Tia Bárbara Um round Aí ele vai dizer Tia Bárbara O que que você tá fazendo? Tia Bárbara É muito engraçado É que o Google Troca o disco Engaçado Criança é uma milíngua Aí ele chega, oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Então tá bom Aí sai o meio Três anos, eu falei, é, não dá E três anos, já estou no todo, né? Tira a foca assim Tira a foca assim Coisa do meu, foca a mãozinha no ovo Do lado, catear o mel O melhor é ele falando com o amigo do pai dele Porque ele é corintiano e o pai dele também, né? Aí ele chega lá e fala Filho, olha no amigo aí Aí ele Ui! Bang! É muito engraçado Ocutei! Ui! Ui! Ai! É que você não tem que correr a ouvir o meu irmão Pegou o trono do Corinthians, o meu irmão falou assim Não, não tomou de trono, né? Aí ele deu risada e saiu Mamãe, vai tomando o cu Você faz algo? Aí o meu irmão na hora chega assim, né? Tipo, u Não, não, Pascal, você não pode falar isso Mas papai, você falou Não, Pascal, você não pode falar isso Papai, mas você falou É que você não pode falar isso Aí tu não pode falar isso É feio, é que você não sei Mas... Aí ele começou a chorar aí Aí o meu irmão Não, você tem que ser feio É palavrão Aí ele chegou pra todo mundo Palabrão E saiu Aí tudo dá risada, né? Aí o meu irmão explicou por quê Aí agora ele pegou a mãe e ele tirou da puta Eu sei o filho da puta Não, você vai dar... O filho é o pai tão mau É o que quiser Não, Piaro, uma vez o Guilherme, uma vez você tá, isso é simples, uma vez o que eu não sei que eu fiz Nossa, consegui ganhar, que milagre É, né? Uma musiquinha pro meu sobrinho, que é a música do boi, 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 boi da cara preta Chega pra mãe dele Mãe, 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 mãe da cara preta Sério, ela fica louca da criança Ele saia cantando pra todo mundo, né? Ela ia pra escolinha, né? Chegando na escolinha A professora, Gustavo, que música você conhece? Ele começou Mãe, mãe, mãe Mãe da cara A professora fez assim, né? Mãe perguntou o que era, né? A minha professora ficou Não, pai dele que explicou isso, querendo me zoar com isso aqui, que vai vir moreno E se nós querendo me zoar com isso aqui? Deck Dash? De qualquer jeito Deck Dash é isso, né? Desiste Foda Deck Dash, Invincivel, no speech? Mas eu pulo Não viu Desculpa Cubano A gente destruiu essa, cara Pau de gordo Mano Desculpa Esse foi o melhor first hit da minha história Mas pode perder a luta já, cara Mentalmente você ganhou, né? Uuuu Orkut Sou mestre do Orkut Tá achando que... Nossa É Agora ali Foi o mestre do pool agora Exatamente Aí A gente lhe pergunta e fala Ela me disse que ia tentar alguma coisa tópica Ah, ele ia tentar o rit-confirme do que Ah 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 Parra Que rit-confirme Rit-confirme é um, dois, três Nossa, que bom É, que rit-confirme é a minha fé, cara Tô falando que aquele do chute pega, você não tem aquele de saco Nossa Não sei que seja, como ele já dê melhor aquilo lá, né? A gente também Como ele já dê pior? Nossa, é ruim Olha ali, velho Ou era só pra cancelar um pouco forte Não é cancelar ali? Não é sim Certeza? Não é Não, não Ah Você pode ir cancelar com Hadouk Não É o que tem que cancelar com Hadouk? Não tem nada, você vai acertar, tá ligado? Não tem nada, você vai acertar, tá ligado? Ai! Ih, morreu! Calma aí, sem desespero agora, pessoal. Ah, ai, tô vendo Orkut, velho. Ai, meu Deus! Eu vi um Orkut! Olha, de novo? Uuuuh! Uuuuh! Olha, meu Deus! Ele tá cor, comeu ela. Ele é meu, eu já tinha criança, ele é meu médico. O médico olhou o pé assim, a primeira vez que ela se ligar, ele olhou. Ih, vai ter que pegar uma boquinha. Não, mas começou. Mas se ninguém começou a andar, começou a jogar mochim. Não, você quer ser ingraça, ninguém tá jogando de top aqui. É, né? É um negócio que machim. Hahahaha Hahahaha Ai! Nossa! Ele tem o máximo ali assim muito lindo, cara. Eu acho que pega um tatarune em yak. Ah! Hã? Por que você não usou tatarune em yak, frente chute forte pra pegar depois? Nunca viu? Eu lembro. Eu não procurei nada, porque eu trouxe aqui aquele dia que o João me ensinou. Olha, olha! Então dá pra pôr um tatarune em yak, pega nas costas do cara, com certeza. Daí você dá um chutão, frente chute dele. Tá todo mundo contra você, né? Você entendeu, né? Uhum. Sempre assim, eu posso tá vendo que o pessoal vai contra mim. Eu posso tá de louco que o pessoal vai contra mim também. Um pôr um tatarune em yak. Pega no outro e nem um tatuante em yak. Um pôr um tatuante em yak. Um tatuante em yak. Oh oh oh! Trovo! Trovo agora aí, neném, champ. E a becação! Aí de novo, de novo! Nossa, mano, é só se perder, né? Esse foi muito roubado, hein? É, esse shooter aí mata, ô! É que se confirma, hein? Esse aqui? É! Precisamente confirma! Tá de louco, o pessoal vai contra mim também! Ô, enganou o seu... Ai! Enganou o seu cut, louco! Nossa! Ele zoou! Provoca agora! Provoca agora, hein? Provoca agora, hein? Deixa eu desgraçado! É esse todo, né? Nossa, mano, só se perder, né? Ai... Esse foi muito roubado, hein? É, esse shooter aí mata, ô! É que se confirma, hein? É que se confirma, hein? Esse aqui? Precisamente confirma assim, cara? Quer dizer o quê? Porque eu queria você dar o golpe e assim... Tem a confirmação que ele acertou, né? Espera pra ver se acertou e não continuou. Entendi. Não, você não continuou. Passou a especial, sabe? Nossa! Não! Passou a rasteira forte! FF... 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 Ai... Ai... Ai eu pulei sem querer. Quem é? 2x agora, fofinho. FF... 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 Ai... Começou já a gravar? Aham... Nem vou perguntar. A gente tem uma cola aí. Nossa! O olho saiu de uma. Ou o cavalo, né? É essa aqui. É o ímã, né? Cadê essa boca? Eu deco dois ainda. Não vai, mano. Não vai, mano. Não vai, não. Mas não é 170 agarrão dele. Não, como a gente não é. Não, não é minha luz. Por isso errou. É, eu tô confundindo as coisas já. Você vê como eu lembro do Alex, né? Ele não chegou. Tia, você tem um que é ímã? Não tem? Só três? Tinha. Põe a bola do outro. Nossa! O cara fez um cara trova pra acertar, certeza. Entendeu o trova? Não, você tem que dar cara. Orkut! Você não levou? Orkut finis, cara. Orkut ganha salvação, mano. Eu tô aqui. Oi, eu tô com você logo. Para aí, ó. Eu tô aqui eplei uma base.